Vamos embora com mais trabalho. Você que faz parte do Bolsa Família, do BPC, você que deu entrada, que está com seu nome na relação dos 15 mil reais, tem novidades, Alex? A questão do 10 terceiro do Bolsa Família, o governo de fato esse ano não vai pagar, eu já falei sobre isso, muita gente ainda tem esperança. Vou trazer mais detalhes, mais informações. Também a reforma tributária, o governo passou aí na Câmara, passou no Senado, nos dois conselhos, agora segue em tramitação para ser aprovado. Essa reforma tributária, para fazer um resumo, o governo vai pegar mais dinheiro, vai unificar impostos, mas em compensação será o país campeão em impostos do mundo. 27,5% de tudo que você consegue vai ter que devolver para o governo. O governo não economiza, gasta demais, abre muitos ministérios, tem muitos assessores, muitas regalias e quem paga é você. Sou eu, somos nós, com impostos e tome mais impostos que vão vir por aí. Trazer novidades para você. Ah, outra coisa, viu gente? Atenção às listas, hein? As listas dos desbloqueios, do retroativo, fila de espera, lista também de, lamentavelmente, essa lista que muita gente vai entrar agora nesse mês de novembro bloqueado. Tem uma notícia boa também sobre a lista, a lista que trata-se das novas famílias que estarão recebendo pela primeira vez, a fila de espera. Antes de mais nada, deixa eu logo pedir para você dar um joinha, dar um like maroto, dar isso aqui, faz isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois termina esquecendo. Dê essa moral, dá esse like aqui, tá? Aqui, ó, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campion. Olha, saiu a data do desbloqueio e também reversão do cancelamento do Bolsa Família, tá? Então, muita gente que estava bloqueada, agora voltará a receber nesse mês. Olha só, o prazo, você que fez até o dia 15 de setembro, a sua atualização, então é ficar atento, tá gente? Mês de novembro tem lista de desbloqueio. Inclusive, essa lista do mês passado, mês de outubro, teve muita gente que estava bloqueada e voltou a receber no mês de outubro. Agora, nesse mês de novembro, a expectativa é muito grande. De antemão, quero informar o seguinte, ó. Essa aqui é uma das nossas escritas que estava bloqueada e já na segunda quizena do mês passado, ela foi desbloqueada e recebeu os valores atrasados, tá? Outubro, no dia 31, ela tinha recebido os 600 reais, aí saiu o desbloqueio na caixa, ela recebeu mais 600 no mês de setembro, recebeu mais 600 do mês de agosto. Tudo isso ela recebeu no final do mês passado. Recebeu também aí, do mês de julho, os 600 reais, ou seja, julho, agosto, setembro, outubro, foram quatro meses, quatro vezes seis, 2.400 reais ela recebeu. Recebeu 600 pelo aplicativo e 1.800 foi na caixa. Tem muita gente que está bloqueada e que vai ser desbloqueada agora, nesse mês de novembro. Fazer uma leitura sobre a questão do aplicativo. O aplicativo, a qualquer momento, estará aí apresentando já os valores que você terá a receber. Então, se você tem, né, já está no seu aplicativo, caixa tem, você que vai conferir os seus valores, seus bônus, fica atento. A qualquer momento, o aplicativo vai mostrar esses valores a receber, tá? Esse aí é o Zap, Zap do Bolsa Família. Diz que o seu céu é o 121 MDS. Olha aí, o Zap Zap é esse, você que estava perguntando. 614-4042-1552. Anote esse telefone porque esse Zap você entra em contato e aí, dentro de dois dias, ou ele dá o retorno ou já resolve o seu problema, a sua pendência, tá? Você, quando acessa 614-4042-1552, vai fazer um passo a passo e ele vai ter retorno. Tem gente aí, ô Alex, eu entrei em contato e ainda não tive o retorno. Gente, é muita gente entrando em contato aí para tirar dúvidas, tá? Então, o mais importante é você anotar esse Zap, 614-4042-1552, ok? Anotou? Pronto. Então, bloqueios, bônus que não saiu, um montão de dúvidas você tira nesse aplicativo. E o bom é que essas atendentes, porque saiu o telefone da ouvidoria do Bolsa Família, elas têm o sistema à disposição. Então, exemplo, você está com os dados atualizados, mas não sai um bônus de uma criança, de uma grávida, né? E aí você tem uma dúvida, eles vão conferir lá no sistema e vão poder resolver tudo online, para liberar o seu pagamento, o seu bônus, enfim, desbloqueio, tudo isso lá. Agora, desde que esteja com os dados atualizados, tá? Quando você está com os dados desatualizados, aí ele vai conferir, vai mandar você ir para o CRAS, para atualizar, para retornar aí, para resolver o problema, ok? Certo? Deixa eu dar informação, porque tem muita gente anunciando a situação dos 15 mil. E o Alex, como está a situação dos 15 mil? Está em fase de tramitação, tramitação. 4 milhões de pessoas terão direito aí aos 15 mil reais. O Instituto de Sigilo já confirmou que quase 1 milhão e 800 mil pessoas, ou 1 milhão e 800 CPF, já descobriram que terão direito. Dos 4 milhões, ainda falta 2,2 milhões conferir. Eu estou perguntando aqui, cadê as pessoas que tiveram os dados vazados, que ainda não foram conferir o seu valor a receber, conferir o seu CPF? Gente do céu, eu fico pensando, o que é que está acontecendo, hein? O que é que está acontecendo? O pessoal não quer os 15 mil? Lembro sempre, se você teve os seus dados vazados entre setembro e outubro do ano passado, dados vazados, tem que conferir o seu RG, a lista está à disposição, tá? Então, 1 milhão e 800 já olharam o CPF, está ok, vão ter direito aos 15 mil, 2 milhões e 200 ainda não. Acesse o site aqui, Instituto de Sigilo, você vem aqui, conferir se eu tenho direito, e aí abre esse formulário, nome completo, e-mail, CPF, telefone, li e concordo com a política de privacidade, desejo me associar ao Instituto de Sigilo, clica se quiser. Não sou o roboclico, é obrigatório. Clicou, pronto, aí vai aparecer se você está legível para receber os 15 mil ou não. Se estiver, aparece isso aí, você está elegível para receber a indenização de 15 mil. Se não, aparece essa outra mensagem. Infelizmente, você não está elegível, ou seja, não teve seus dados vazados, tá? Então, fica atento a isso aí, ok? Alguns inscritos estavam perguntando também para mim sobre essas listas de desbloqueio nesse mês de novembro. São quatro listas. Primeira lista, desbloqueio. Serve tanto para unipessoais, quanto famílias com dois, três ou mais membros. É uma lista que vai ser desbloqueio agora, no mês de novembro. Não é para todo mundo, tá, gente? Não é para todo mundo. Uma parte será desbloqueada, a outra vai ficar para dezembro. Segunda lista é retroativo. Também não é para todo mundo. Tem gente que vai ter direito a retroativo, tem gente não. Eu já expliquei que você só tem direito a retroativo quando é desbloqueado se o erro foi do governo ao suspender ou bloquear você, tá? Se você não cumpriu uma regra, passou da data, né? Do prazo de vencimento, então o problema foi seu. Então, eles não pagam o retroativo. Lista de fila de espera. Quem está aguardando a oportunidade de uma vaga para entrar, então, essa é a chance. O governo pode zerar agora nesse mês a fila de espera do Bolsa Família. E a quarta lista é a lista das mensagens, que são os bloqueios, as suspensões e os cortes. Haverá agora? Haverá. Então, o dia 10 de novembro foi o prazo final, é o prazo final. Então, o governo mandou mensagem de bloqueio no mês de outubro e continua agora no mês de novembro. E deu um prazo, né? Então, se você está bloqueado, suspenso, tem até o dia 10 de novembro para correr no CRAS e atualizar. Ok? Teremos uma nova lista de bloqueio? Teremos. O governo já deixou bem claro. Outra coisa, o governo vai lançar agora um novo órgão de fiscalização. Tem aí vários órgãos, várias entidades que vão se unir para fazer uma fiscalização. Caged, CGU, INSS, são vários órgãos. O governo agora está de olho em procurar irregularidades para bloquear e cortar ou cancelar de forma definitiva. Quando começa, Alex? A gente já está acompanhando esse processo. É um pente fino, muito fino. São vários órgãos que estão unidos aí, que o governo fez. questão de aprovar. E esse novo órgão fiscalizador é muito... É um pente fino, finíssimo. Tá? Como vai funcionar isso? A gente está acompanhando e vai trazer mais detalhes no dia a dia. Ok? Então, fique atento sobre isso aí. Se você está com seus dados atualizados, fique tranquilo. Tá certo? 10ª do Bolsa Família. O governo não vai pagar esse ano. Já deixei claro. O governo já disse que não quer pagar. Vem fazendo dinheiro. O próprio ministro, o senhor Ayrton Dias, ele deu declarações, né? E ele falou justamente que o pagamento é um benefício e não um contrato por trabalho. Não é obrigatório, né? Palavras do próprio ministro Ayrton Dias. Ou seja, não tem 10ª terceiro. Eu vinha lutando pelo 10ª terceiro, continuo lutando, só que esse ano não. Agora, quem mora na Paraíba vai receber o abono natalino, né? Muitos conhecem como 10ª terceiro. Deve ser pago logo no início, de acordo com o calendário do mês de dezembro. Começando dia 11, mês 1, na segunda-feira. Você que mora na Paraíba. Você que mora em Pernambuco também terá direito a abono natalino para o ano. Fevereiro, março e abril. Você que mora em Pernambuco tem uns R$ 300. É mãe, tem filho menor de 6 anos, faz parte do Bolsa Família. A governadora prometeu, já falou que vai pagar, só não anunciou o prazo. Eu acreditava que seria agora em dezembro. Mas, pelo andar da carruagem, deve ficar só para janeiro do próximo ano, tá? O seguro defeso, R$ 2.640. A relação já saiu, o governo já confirmou. Então, nesse mês, mês de novembro, quem mora no estado do Amazonas, no estado do Amazonas, Acre, quem mais aí? Quem mora no Pará, quem mora... Deixa eu mostrar aqui a lista. Então, essa lista aqui, gente, ó, se você mora em uma dessas cidades aqui, que decretaram estado de calamidade pública, você vai ter direito a R$ 2.640. Por exemplo, aqui é o Acre. Aqui são os municípios do Acre, como você está vendo aí. Se você mora em um desses municípios, terá direito. Aqui é o estado do Amazonas. Se você mora em um desses municípios, também terá direito a R$ 2.640. Se você não mora no Amapá, nessa cidade, também. Se você mora no Pará, em uma dessas cidades aí que eu estou colocando, então você terá direito também a receber. Então, é de forma acumulativa, tá? Devido a forte seco, o governo já liberou. E a lista dos RGs, das pessoas que terão direito, o INSS confirmou com a data prévia. A data prévia já fez análise, já anunciou aí para os CRAIs e também para as Secretarias de Assistência Social. É bom você procurar. Então, você terá direito. Mais informações, inclusive, você pode ter pelo 121. O telefone que eu deixei logo no início para vocês, tá? Que é o 61 40 42 15 52. Você pode já acessar, você que mora em uma dessas cidades, para ter mais informações. Então, acessa para você ter mais informações sobre isso aí, tá? Esse aí, ó. Esse é o Zap do Bolsa Família. 61 40 42 15 52. 61 40 42 15 52, ok? Tá vendo esse aqui, ó. Esse aqui, tá vendo isso aqui destacado aqui, ó. Isso aqui. Estou deixando aqui para você. Isso aqui é um carnê. Carnê. Esse carnê aqui é para você que quer se aposentar. Lembro. Mulheres e homens. Com a nova reforma, as mulheres se aposentam com 62 anos. Porém, se tiver desempregada, tem que pagar esse carnêzinho aqui, tá? Uma alíquota, uma alíquota de quase 8% referente ao salário mínimo. Então, você paga esse GPS aqui, esse carnêzinho, que é da Previdência, todo mês para você ter a segurança. Se você tiver, se você é mulher e está desempregada, paga esse carnê todo mês. Quando você tiver 62 anos de idade e tiver 15 anos de pagamento disso aqui, você se aposenta e com direito a 10 terceiro. Você, homem, está desempregado, tem bicos, continue pagando. Se nunca pagou, pague. Quando você tiver 65 anos de idade e tiver 20 anos desse carnê pago aqui do INSS, você também se aposenta, inclusive com direito a 10 terceiro. Olha, se eu não tenho como pagar, eu posso entrar no BPC? Pode. Só que o BPC, a exigência é bem maior. O BPC, por exemplo, você tem que estar só ou a sua família não ter condições de ajudar você. Você tem que ter 65 anos de idade acima. Você, no caso, para ter direito ao BPC, teria que ser deficiente. Então, é uma série de exigências. E outra coisa, o BPC não dá direito ao 10 terceiro, tá? Esse aqui dá. Esse aqui quem paga o carnê dá. Tem direito ao 10 terceiro, ok? Certinho aí, pessoal? Tranquilo? Olha, esse aplicativo vai começar quando aparecerem os valores. A qualquer momento, né, gente? A qualquer momento. Então, o pagamento começa dia 17. Bora mostrar aqui os pagamentos. Pagamentos que começam dia 17 para a semana, sexta-feira. Ó, pagamentos começam dia 17. Nisso, um. Antecipação, o governo ainda não confirmou se quem mora no norte, devido à forte seca, vai ter antecipação. Eu acredito que sim. Quem mora no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, alguns municípios que tiveram os valores antecipados nesse mês de outubro, o governo ainda não confirmou, mas eu acredito que deve ser anunciado antecipação. Nesse caso, quem tem NIS 2, 3, 4 até o NIS 0, recebe junto com o pessoal do NIS 1, na sexta-feira, dia 17, se for antecipado. Tá certo? Aí segue o cronograma. NIS 2, dia 20, uma segunda-feira. Quem tem NIS 2, pega no sábado, dia 18. NIS 3, dia 21 de novembro. NIS 4, 22 de novembro. O NIS 5, 23 de novembro. O NIS 6, recebe dia 24 de novembro. NIS 7, cai numa segunda, dia 27. Quem tem NIS 7, pega no sábado, dia 25 de novembro. NIS 8, 28 de novembro. NIS 9, 29 de novembro. De novembro, melhor. E NIS 0, dia 30 de dezembro. Portanto, encerra os pagamentos dia 30. Ó, para o mês, o pagamento começa numa segunda-feira, dia 11 de dezembro. Tá, gente? Ó, NIS 1, começa dia 11 de dezembro, com direito ao Vale Gás. Nesse mês de novembro, não tem Vale Gás. Vale Gás volta agora em dezembro. NIS 1, uma segunda-feira, dia 11. Antecipar pra você os pagamentos do próximo mês. NIS 2, dia 12 de dezembro. NIS 3, 13 de dezembro. NIS 4, 14 de dezembro. NIS 5, 15 de dezembro. Aí, o NIS 6 será antecipado, ó. Cai uma segunda-feira, dia 18 de dezembro. Pega no sábado, dia 16. NIS 7, 19 de dezembro. NIS 8, 20 de dezembro. NIS 9, 21 de dezembro. Encerra com NIS 0, dia 22 de dezembro. Pagamentos antecipados do próximo mês, devido festa de Natal, festa de final de ano. Ok, pessoal? Quantas informações, né? Palavra de hoje, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, palavra que está no livro de, palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, que diz, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando você passa a seguir Cristo, quando você procura se santificar, quando procura se afastar do pecado, da inundice desse mundo, da prostituição, dos furtos, do falatório, das fofocas, do ciúme, da inveja. Quando você começa a entrar no caminho do Senhor, que esse é o caminho, nova criatura é. Aceita Jesus como seu salvador? Nova criatura se torna. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Uma característica de quem passa a conhecer e passa a seguir, as características são essas. Tudo se faz novo. O passado que você fez de errado é jogado no lago do esquecimento. Eis que tudo se fez novo. Se fez novo a mente, se fez novo o linguajar, se fez novo as atitudes, se fez novo o pensamento sobre o próximo. Tudo se fez novo. É isso. Quem segue a Cristo, o Senhor sempre disse, olha, você quando aceita Jesus Cristo como seu salvador, tudo muda, tudo altera. E aí você começa a ver o mundo com outros olhos. Você sabe que nesse mundo tem inveja? Tem. Tem ciúme? Tem. Tem injustiça? Tem. Você é decepcionado? É. É injustiçado? É. É perseguido? É. Injustiças acontecem. Mas a gente sabe que isso é o cumprimento das profecias. Uma vez, Jesus Cristo falou, nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu, você também vai vencer. Cabe você se tornar uma nova criatura. Ah, Alex, eu já me tornei uma nova criatura. Então você sabe que tudo que está acontecendo hoje, fome, guerras, é o princípio das dores, mas é o cumprimento das profecias. Jesus Cristo está às portas. A qualquer momento a trombeta vai soar. Toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Todo joelho se dobrará. Independente se você crê em Jesus como salvador ou não. Todos. Porém, o grande livro, o livro da vida, será aberto. Quem tiver o seu nome escrito nesse livro da vida, estará reinando eternamente com o nosso salvador Jesus Cristo. Infelizmente, hoje, quem quer só as coisas do mundo, se liga só nas coisas do mundo, não quer nada com o Senhor. Ah, não tem um tempo. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Quem não tiver o seu nome no livro da vida, estará, infelizmente, fora. E aí, já sabe o que vai acontecer. Será outro caminho. Caminho de sofrimento. Aproveita enquanto as portas estão abertas hoje, agora. O dia de salvação é agora. É hoje. Aceita o Senhor como salvador. Se arrependa dos seus pecados. Começa a fazer a coisa certa. Tá? É isso que o Senhor quer. Não quer perder nenhum dos seus. Agora, isso é uma dependência de você. Depende de você. Se você quiser seguir como seu salvador e aceitar, a mudança vai acontecer. E aí, é o que eu estou dizendo. É o que a palavra de Deus fala. Eis que tudo se fez novo. Aceite Jesus e você vai ver a diferença. Tudo se fará novo. Tudo. Você vai ver o mundo com outros olhos. Tá? No final da história, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena abrir mão desse mundo e seguir o nosso salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Você pode dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor, quando a gente fala sobre esse nada me faltará, nada se equivale a o nosso Senhor. Ele representa tudo. Por isso que tem tudo, não precisa mais de nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Você pode pegar esse vídeo e mandar para cinco pessoas. Cinco amigos, colegas, vizinhos. Participa de um grupo de WhatsApp. Manda. Compartilha esse vídeo nesse grupo de WhatsApp. O segredo é compartilhar para que mais pessoas possam ouvir esse vídeo, essa palavra. Amém? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho e que quer apreciar as nossas informações. Tá? Não se esquece de se inscrever, hein? Você que está visitando a gente pela primeira vez, se inscreve aqui onde o teu nome escrevesse, destacado em vermelho. Ok? A qualquer momento teremos os debates sobre a situação dos R$ 150,00. Um novo auxílio em que quem tem filho, estudante, é adolescente, estude escola pública. Se tudo der certo, se os debates iniciarem ainda esse ano e se for votado, para o ano R$ 150,00 a mais. Então, será aberta uma poupança. Seu filho terá direito a R$ 150,00. Todo mês será depositado. Agora vai ter exigência. Frequência escolar, renda. Vai ter uma renda, né? Para ser permitido esse valor ser liberado. Ok? Estou no Instagram, blog Alex Silva. Também estou na rádio. Rádio Brasil FM ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com. Segue a gente lá. Dia de paz. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.